Bom dia, pessoal. E essa revista começou a circular no Brasil em 1917 e teve a sua última publicação lá em 1958. E ela era inspirada na edição francesa a Gé Cetout. A Eu Sei Tudo estava integrada à realidade urbana do Rio de Janeiro e era composta por variadas sessões, como artigos, contos, romances, ilustrações e propagandas. E uma característica marcante da revista brasileira era a grande quantidade de propagandas que apresentava, com destaque para os reclames direcionados ao público feminino como produtos para o lar. Também eram publicados artigos de moda e cuidados com os filhos, função destinada sobretudo às mulheres neste período. Tinha como público a classe média alta brasileira, pelo valor da unidade da revista. E também levando em conta a quantidade de pessoas que eram alfabetizadas no Brasil naquele período. Então, era uma revista que era, de fato, direcionada a um público específico. A essa classe média que consumia esse tipo de literatura. Então, eu falo um pouco mais sobre a revista e o público leitor. Então, essa espécie de almanac e revista, ela abriu espaços nas suas variadas sessões. Então, ela tratava sobre curiosidades, romances traduzidos, piadas, histórias em quadrinhos, charges, caricaturas, momentos históricos, pílulas científicas, entre outras sessões. Então, essa revista, como era inspirada também na G.C.A.T.U., essas duas revistas ilustradas, elas se propunham a serem enciclopédicas, tratando sobre diferentes assuntos nas suas mais variadas sessões. Então, eu sei tudo. Ela continha mil atrações difundidas pelo editor da companhia, editora americana, e era lida por um público que ansiava por essas informações, exatamente por esse caráter enciclopédico. Ela funcionava na Praça Gonçalves Dias, no Rio de Janeiro, e Arthur Brandão era o diretor da revista, editor da revista. O formato era de grande almanac e possuía cerca de 150 páginas, nas dimensões de 26,5 cm por 17,5 cm. Formato de broxura e impressa em papel de excelente qualidade. Algumas de suas ilustrações eram coloridas e outras em preto e branco, ou impressas em duas cores. E falando um pouco mais sobre essa inspiração francesa, falando um pouco mais sobre a revista ilustrada francesa, a Gessetoula também tinha esse caráter enciclopédico, com tanto o formato e o conteúdo muito parecidos com a versão brasileira, a edição da revista brasileira. Então, a Gessetoula difundia novidades científicas e tecnológicas, fatos históricos, curiosidades, ilustrações, caricaturas, anúncios comerciais e romances que, posteriormente, foram publicados em formato de livro. A Gessetoula era impressa em Paris pela gráfica Gustave Molleberne e companhia, e era conhecida como a enciclopédia mundial ilustrada, e poderia ser comprada pelo leitor francês por 50 centavos, e no dia 15 de cada mês. O magazine francês era um pouco menor em comparação à revista brasileira, tanto em conteúdo quanto em formato, de 17,5 por 24,5 de comprimento, e possuía mais de 100 páginas. A tiragem dessa revista era de aproximadamente 250 mil cópias, e as capas possuíam cores no interior, e o interior era em preto e branco, incluindo imagens não textuais em três cores. E o principal exemplo da Gessetoula, a imagem que simboliza e sintetiza a Gessetoula, está aqui do lado, que é a PR Gessetoula, é o ícone da revista francesa, exatamente, que demonstra bem esse caráter enciclopédico que a revista propunha ser. Agora eu vou passar a bola para as meninas, que vou continuar dando continuidade de apresentação, falando um pouco mais sobre os editores portugueses. Bom dia! Então, eu vou falar um pouco mais sobre a personalidade do Carlos Malheiro Dias, que entrou em sociedade com o Arthur Brandão e o Aureliano Machado, em 1915, e criaram a Companhia Editora Americana, que depois passou a editar a Eu Sei Tudo. E fazendo uma breve biografia sobre o Carlos Malheiro Dias, ele nasceu em 1875, em uma antiga freguesia portuguesa chamada Cedofeita, no município do Porto, como mostra o mapa ao lado, essa área circulada, no norte de Portugal, e a sua família por parte de mãe era de origem brasileira, o que facilitou esse seu vínculo cultural com o Brasil. Foi um homem de diversas carreiras, atuou como político, historiador, cronista, contista, romancista e jornalista. Ele veio para o Rio de Janeiro em 1893, onde estreou na literatura, publicou contos e folhetins. E também como empresário do ramo literário, ele atuou comprando e vendendo direito de obras, desde suas, como a Mulata, até outras grandes obras da literatura brasileira, como Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brascubas. E aí, falando um pouco mais sobre o romance dele, A Mulata, que foi a obra mais famosa dele, foi escrito e publicado em 1896, se trata de um romance naturalista, uma espécie de alegoria trágica para o que ele considerava que seria o destino do Brasil, mas tinha muitas concepções de cunho racista, e por isso o livro sofreu uma repercussão negativa, que fez com que o autor voltasse para Portugal. E aí, por conta disso, em Portugal ele acabou tendo uma breve carreira como deputado, foi eleito em 1897, e em 1910 abandonou. E aí, também nesse período de 1907 a 1912, ele se tornou diretor da revista Ilustração Portuguesa. Depois, voltando para o Brasil, ele fez uma sociedade, como eu já havia dito, com o Arthur Brandão e o Aureliano Machado, na companhia editora americana, que viria a ser proprietária da revista da Semana, e depois da Eu Sei Tudo, onde ele introduziu várias modificações, desde a importação de máquinas de impressão nos Estados Unidos, até a mudança no editorial com ênfase no público feminino e no aspecto mais mundano da sociedade. Como historiador, ele teve suas pesquisas voltadas para as relações coloniais e luso-brasileiras, que acabaram resultando na obra A História da Colonização Portuguesa no Brasil. O seu retorno definitivo para Portugal foi em 1935, mas nunca foi esquecido como um grande intelectual, que ganhou diversos prêmios e com decorações, dentre elas a Grande Cruz de Cristo. Ele faleceu em 1941, depois de um período debilitado. Oi, gente, bom dia. Agora eu vou apresentar um pouco aqui sobre o Arthur Brandão. O Arthur Brandão foi o primeiro editor da Eu Sei Tudo. Ele é de origem portuguesa, ele nasceu em uma vila portuguesa, chamada Cilorico de Basto, no Distrito de Braga, em Portugal, no final do século XIX. E além de ser também editor da revista Eu Sei Tudo, ele foi editor também, ele fez parte da Revista da Semana. Bom, ao longo da sua vida profissional, ele foi político, editor, jornalista e empresário. E antes dele vir para o Brasil, mais ou menos em 1911, ele chegou a ter uma atuação também como secretário de redação da revista Mala da Europa. E nesse mesmo ano, ele chegou a fundar o jornal A Crítica em Portugal. Então a gente consegue ver que o Arthur Brandão, ele já tinha antes de ser editor da revista Eu Sei Tudo, da Revista da Semana, ele foi também correspondente no Jornal do Brasil, e ele teve uma atuação também em Portugal nessa parte de edição de editorial, enfim. Então, após a implementação da República em Portugal, ele vem para o Rio de Janeiro, onde ele se fixa, e ele vai fundar a Companhia Editora Americana, como a Cristal já pontuou, junto com o Carlos Malheiros e o Aureliano Machado. A Companhia Editora Americana, ela era responsável pela edição da Revista da Semana e pela Eu Sei Tudo. Então o Brandão, ele assinava nesse período em 1917, quando a gente tem a publicação da Eu Sei Tudo, como o gerente de editora e da publicação da revista. E nas páginas da revista, é possível ver como, nas páginas da Revista da Semana, no caso, a gente consegue ver que, mesmo após o Arthur Brandão já ter deixado o cargo de diretor, de editor, ele continuava sendo mencionado, e ele aparecia em alguns momentos, ele era noticiado nessas revistas, quando ele vinha para o Brasil novamente, para fazer alguma visita, enfim. Então o Arthur Brandão, ele tem uma atuação nesse primeiro momento da revista Eu Sei Tudo, e também chegou a ser editor da Revista da Semana. E aí nessa imagem que eu coloquei aí no slide, a gente consegue ver o Arthur Brandão chegando nesse momento no Brasil, e depois que o Arthur Brandão, ele deixa de ser editor da revista Eu Sei Tudo, e ele retorna para Portugal, ele vai seguir já um caminho político. Então ele vai chegar a ser governador civil da cidade de Braga, e ele também vai chegar a ocupar o cargo na Câmara dos Deputados. Então nessa notícia, é informado que... Volta só na outra, Pedro, por favor. Também é mostrado no momento que ele chega aí no Brasil, e isso é noticiado na Revista da Semana. E aí já na outra imagem, a gente já consegue ver uma matéria na Revista da Semana, em que fala um pouquinho da época que ele era editor da revista, e sobre a vinda dele no Brasil. Então ele continua sendo muito lembrado e recordado pela Revista da Semana. E aí, pensando então um pouco nessa atuação do Arthur Brandão, ele após o seu retorno a Portugal, ele vai fundar essa Sociedade Editora Portugal-Brasil, então ele mantém esse trabalho como diretor e editor, e de uma certa forma uma ligação entre Brasil e Portugal. E foi o que eu falei já, que é importante pontuar que antes dele se fitiçar no Brasil, ele já atuava nessas publicações brasileiras, como correspondente em Lisboa do Jornal do Brasil. E aí no período que ele chega a assinar como diretor-gerente da revista Eu Sei Tudo, a gente consegue ver nas primeiras edições da revista esse fascínio dos primeiros editores, então do Arthur Brandão e do Aureliano Machado, pelo interesse pela ciência, por essas maravilhas da ciência, e também pela tecnologia. Então isso vai aparecer nas revistas, né? Mas também não era só esses assuntos que apareciam nas revistas, né? Nesse momento a gente tem o início aí da Primeira Guerra Mundial, esse período de entrada na guerra também, então a gente consegue ver que na revista isso aparecia, né? E a gente consegue perceber que na Magazine ficava um pouco claro essa premissa da entente antigermânica antigermânica nos anos de 1917, 1918, né? Então a gente vê alguns exemplos de depreciação dessa cultura germânica, né? E a exaltação da figura desses líderes militares, né? Que estariam do lado oposto. Então nessa imagem aí, né? Que eu coloquei mostra uma menção, né? Da revista esse período da guerra, então ele tá mostrando aí quantos soldados já teriam morrido nesse conflito, enfim. Além de outras referências também que a revista vai fazer a esse momento. E aí, pode passar. E aí, pra gente poder concluir, né? Então como já foi falado pelo Pedro lá no início, a revista Eu Sei Tudo, ela buscava dar conta de um pouco de tudo, né? Como a Hemeroteca traz no seu texto, né? Então ela visava dar atenção para um público variado. Então não era só o público feminino, ela atingia o masculino, até o público infantil também. Então a gente tem a fundação da companhia editora americana, né? Pelo Arthur Brandão, junto com o Carlos Malheiros e o Aureliano Machado. E a revista Eu Sei Tudo, então ela integra essa companhia, né? E aí, no período da direção do Arthur Brandão e do Aureliano Machado, a gente consegue ver como que a guerra, né? Ela aparece na revista, né? A revista também, ela chega a ter alguns momentos dedicados à história, enfim. Mas nesse momento, né? Pensando no que estava acontecendo naquele momento. Então a gente consegue ter, enfim, é comentado, né? Sobre a questão da Primeira Guerra antes da entrada do Brasil no conflito, por exemplo, né? Enfim. E como já apontado, né? O Arthur Brandão e o Carlos Malheiros, eles foram importantes, né? Para a circulação da revista Eu Sei Tudo e a Revista da Semana, uma vez que eles foram aí os fundadores da companhia editora americana que foi responsável pela circulação dessas revistas. Então a revista, ela vai ter outros editores, né? Ao longo do tempo. Mas a gente resolveu trazer, né? Esses dois autores aí. No caso, né? O Carlos Malheiros que foi um dos fundadores da companhia como importante nesse momento. Então é isso e a gente agradece. Muito obrigada. 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 Obrigado.